Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo aqui pra vocês. Thaís, passaram essa lenda aqui pra gente, uma história bem triste, né? Demais, Thiago. Pessoal, passaram pra gente que morava um senhor aqui nessa casa, ele trabalhava na plantação e ele sofreu um acidente e ficou paralítico, ele ficou de cadeira de roda, ele não conseguia mais andar, não conseguia trabalhar e ele ficava só dentro da casa, porque como é um local que é só sítio, mostra aqui, Thaís, pra eu ver, não tinha como ele andar, né, Thaís? Não, não tinha. Ele ficou com depressão e acabou se matando, disse que deu um tiro na sua própria cabeça dentro dessa casa. E dizem que a casa ficou assombrada, que ele assombra essa casa. Ele não queria dar trabalho pra ninguém, né, Thiago? Não queria dar trabalho pra ninguém. Depois disso que aconteceu, a mulher dele e os filhos não quis mais saber de ficar aqui, pegaram e se mudaram e a casa ficou completamente abandonada. E hoje eu e a Thaís vamos fazer a exploração, vamos olhar essa casa por dentro, ver como que ela é, pra gente estar voltando aqui de noite, de madrugada, às três horas da manhã, pra fazer a investigação sobrenatural e ver se o espírito desse senhor está aqui nessa casa, ou se tem alguma coisa que assombra essa casa, né, Thaís? Isso aí. O que você acha, olhando assim? Tiago... Difícil, cara, não sei se você vai conseguir entrar ali. E ela deve ter o quê? Uns 30 anos abandonada, assim? Ah, deve ter, né, por aí, né? Pelo que eu vi ali, o telhado está meio caindo. Então, pessoal, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e bora pra mais a exploração. Thaís, preparada? Vamos lá. Vamos enfrentar esse matagal aqui e tentar entrar dentro dessa casa? Vamos, toma cuidado, hein? Galera, vamos lá com a gente, vamos enfrentar essa batalha aqui e vamos ver se a gente consegue entrar. Bora lá. Você toma cuidado com cobra, Tiago, bicho. Isso, cuidado, hein? Quase que eu caí. Quase que eu caí, não, eu caí. Caiu, Thaís? Não, caiu ali na terra. Galera, Thaís acabou de cair, meu. Eu acho que eu sujei tudo bem de barro aqui, cara. Vai, que susto, bicho. Tiago, cuidado, hein? Nossa Senhora. Amor, olha pra cima, cobra, hein? Ai. Meu Deus, eita Pimca, olha isso. Cara, aqui era a cozinha, Thaís. Deixa eu ver. Ó, fogãozinha a lenha. Nossa. Aqui era a cozinha. Tiago, eu acho que naquela época, você falou cadeira de roda, mas deve ser uma cadeira de roda bem simplesinha, né? Deve ser, né, cara? Aparece a janela. Tem uma dica. Porque as cadeiras de roda melhores foi lançada agora, né? Mas nenhuma daquelas melhores não andaria hoje aqui, nesse aqui. Imagina ele ficar só dentro de uma casinha dessa. Que que é aí? E diz que ele era um cara muito trabalhador, né? Depois que aconteceu isso daí, é que devia ser candidato. Ah, ele ficou louco assim, de depressão, né, cara? Porque não podia fazer mais nada, ele se sentiu incapaz de tudo, né, Thaís? Que era o banheiro. Ó, cheio de tia de areia, de aranha. Pendurava aqui, ó, pendurava as toalhas. Aqui, Tiago, não tinha vaso sanitário, você viu? Eu acho que era aqui, ó. Ou era a pia, eu não sei. Ah. O quartinho aqui. Gente, tá... Cobra, assim, né, porque essa casa aqui tá muito tenso. E a casa era, tipo, bem humilde, né? Bem humilde. Ó, a casa é grande. Olha, nasceu uma roseira aí, ó, tá vendo? Na porta. Essa daí é outra porta. O que foi isso? Pode ser... Será que é cobra? Não tem, não sei. Aqui era a cozinha? Aqui? É. Não, a cozinha era lá. Ah, tem um fogão aqui, né? Eu acho que era a sala. Acho que era a sala. Aqui é outro quarto. Sala, um quarto. Aqui era um quarto. Olha. Sinistro, cara. Tiago, essa casa aqui é sinistra, Thaís. Olha a janela. Sinistra, né? Nossa Senhora. Abre essa porta aí, vamos ver. A porta é feita de fogo. É. Aquelas tabinhas de fogo, sabe? Uhum. Olha o reboco, o jeito que era, Tiago. Tá vendo? Que é tudo desnivelado. Sim. É. Tranela. Galera, assim, Thaís, muitas entidades também se apostam. Se apostam, né? Porque tá muito tempo abandonado. É. Olha a janela, Tiago. Olha a outra porta. Você viu que tem que ser uma roseira aí? Não tem. Olha isso. Caralho. Você viu que o rodapé, Tiago, aqui é? É pintado só. Ah, é pintado, não. Vermelhão, né? Uhum. Nossa, cara, a casa é grande. É três quartos? Três quartos. Aqui, ó. Outro quarto. Nossa, gente, olha isso aqui. Tem mais de 30 anos abandonado. Rápido. Escuta. Você olha atrás dessa porta? Escuta, agora parece que te cobra. Olha atrás da porta. Ele fez um barulho que você quer dizer, cobra? Aham. Tiago, isso aqui tem mais de 30 anos, cara. Tá desse tamanho já essa árvore, ó. Então, cara. Tem mais de 30 anos. Bem mais. Você acha que tem mais, né? Aham. Eu também acho. Olha o tanto de delas, hein? Muita. Caraca. Só que aqui já teve energia, né, Tiago? Ah, já, né? Já tem enfiação, né? Porque geralmente não tem tanta energia, ó. Tá vendo, pessoal, disjuntor? Ó. A estrela é caída. É, toma cuidado com a caída, assim. Vamos ver aqui. Ó, aqui, tá vendo? Na porta, né? O que é isso aí? Essa janela. O que é isso? Tá com a bengalinha dele? Não, dele é bengala não, cara. Ah, eu acho que era de por aqui, ó. Ali, tá vendo? É, caramba, curti, mas põe ali pra ver. Não, Mati. Nossa, ali, nossa, foi, ah, era assim mesmo, ó. Aí ponhava uma... Um pano, né? Um pano, ó. Que legal, né? Da hora, hein? É um cupim, Tiago, ó, tá vendo? Tá. Cupim. Nossa, é verdade. Tá caramba. Caraca, velho. E o fogão, a lenha ali, Tiago? E será que não tinha fogão normal? Marca de mão. Marca de mão. Será que não tinha fogão normal nessa época, só de lenha? Não sei, dá uma olhada ali. Pia. Pelo jeito, eu acho que era só esse. É, porque geralmente ia estar uma marca de gordura, alguma coisa. Olha aí o teto, como tá. Oi. O que foi? Tem um bicho ali. Cobra? Não sei. Olha aqui, cara, chegou a me limpiar. Vai fazer um barulho. Tiago, deixa que cobra. Escuta. Você também é louco, hein? Também é ali, ó. Ah, Tiago. Ah, senti assim, ó. Sentiu esse barulho, sabe? Não sei que barulho que é, que bicho que é, ó. Testando? Testando barulho? Que bicho que é isso? Você é de fora? Sei, não, cara. Deve estar em cima. Tem que ver aqui em fogo? Não. Mas deve estar aqui em cima, ó. Dessas madeiras aqui. Cara, o céu aí, Kiko. Como que eu venho aqui, ó? Deu medo, hein? Tiago, o que você acha aqui? O que você acha desse local? Nossa, olha aqui. De jeito que fechava as portas, né? Pessoal, a casa aqui é sinistra, cara. Sinistra. Eu escutei o barulho de um bicho ali, não sei se é cobra, se é algum pássaro, alguma coisa que está em cima do teado, alguma coisa, mas fez um barulho ali. Vocês sabem, eu morro de medo de cobra. Mas a casa aqui, pessoal, é bem sinistra, é uma história bem triste. Casa grande, né? Três quartos aí. Sim. Fogãozinho a lenha. Fogãozinho a lenha. Um trabalhador que acabou sofrendo um acidente, ficou paralítico e entrou em depressão pelo que aconteceu e acabou desistindo da vida e tirou a sua própria vida. Deu um tiro e dizem que o espírito dele está nessa casa. É uma história bem triste, né, Thaís? A gente vai investigar ainda, vai a fundo para saber se realmente é o espírito desse cara, se o homem que assombra aqui ou se tem alguma coisa. Mas, como eu disse, lugares abandonados, assim, geralmente entidades se apostam do local também. Pode ser que seja isso também, né, Thaís? Sim. Mas é isso aí. Se você gostou e quiser que eu e a Thaís voltam de madrugada às três horas da manhã aqui nessa casa para fazer investigação, se a gente vir, a gente vai entrar e vai chamar para ver se a gente consegue captar alguma manifestação, alguma aparição sobrenatural. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto